E no giro regional nós vamos até Boa Esperança do Sul, onde um homem acabou ameaçando uma mulher apontando um canivete para seu pescoço em um posto de combustíveis. A polícia foi acionada até o posto, fez contato com um homem que estava agressivo e estava ameaçando a sua companheira de 28 anos de idade apontando um canivete para seu pescoço. Os policiais deram voz de prisão ao homem, que acabou largando essa mulher, só que ela sangrava muito, por isso os policiais tiveram que prestar auxílio à vítima acionando o SAMU. Nesse momento, o homem de 30 anos de idade apresentou uma criança de 8 anos, dizendo que a mulher teria abandonado o lar. Novamente, ele recebeu a voz de prisão, quando entrou em luta corporal com um dos policiais. Ele foi rendido, foi levado até a delegacia, onde foi preso pela lesão corporal e também pela violência doméstica. Após ser ouvido na delegacia, ele foi recolhido à cadeia pública de São Carlos.